Música Estudamos a semana passada a respeito do avivamento no antigo testamento Vimos ali vários episódios como a reconstrução do templo, como a volta do povo do cativeiro E outros episódios mais que nós pudemos compartilhar com relação ao avivamento e a presença de Deus no meio de seu povo, o povo escolhido de Israel Aquele povo caminhou com Deus depois dos dias de Neemias e os profetas mais Mas como tradicionalmente, costumeiramente, o povo depois de um certo tempo, depois de um certo avivamento, depois de uma certa relação com Deus Esse povo se afastava dos caminhos do Senhor e das suas leis E o povo foi se distanciando geração após geração E já no finalzinho daquele período, o Senhor se afastou do povo de Israel E durante 400 anos, não houve profeta em Israel E o Senhor não falava, o Senhor não se manifestava ao seu povo Mas em Malaquias 4, 5 Abram suas bíblias, por favor, vamos ler Em Malaquias 4, 5 Creio eu, quero creio eu, no final do Velho Testamento Nós sabemos que a ordem dos livros da Bíblia que nós temos hoje Não é exata, não é historicamente, cronologicamente exata Mas vamos crer que esse livro fecha o Antigo Testamento Com as seguintes palavras A gente vai ler o 4 e o 5 Malaquias No finalzinho do Velho Testamento Logo próximo a Mateus Nos versos 4 e 5 No verso 4, a palavra do Senhor nos diz Lembre-se da lei de Moisés Meus servos Meu servo ao qual lhe escrevi em Horebe Para todo Israel A saber Estatutos e juízos No 5 diz Eis que lhe enviarei o profeta Elias Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais Para que eu não venha e castigue a terra com maldição Temos aqui, irmãos, uma promessa do Senhor Uma promessa de um novo tempo Uma promessa de uma nova esperança Uma promessa de reconstrução Uma promessa de recomeço Desse povo, do povo antigo Dos nossos irmãos De Israel Com Deus Um novo conserto com o Senhor E debaixo dessa palavra Veio João Batista Aquele que veio Que veio para preparar o caminho do Senhor O Senhor mandou João Batista E ele dizia Arrependam-se Porque é chegado O reino De Deus Eu posso ouvir um amém Arrependam-se Porque é chegado O reino de Deus Essa palavra Ecoa Aos nossos corações Até os dias de hoje Essa palavra João Batista Pregou no deserto E por onde ele andou Dizendo Arrependam-se E o Espírito Santo Hoje nos chama Para esta Renovação Nós estamos falando De avivamento E o avivamento Ele passa Ele começa No arrependimento O avivamento Ele começa Na conversão Não existe Avivamento Sem arrependimento Não existe Avivamento Sem confissão De pecados Não existe Avivamento Sem conversão A conversão O arrependimento É o primeiro passo Para que a gente Se capacite A receber O avivamento João pregou Alguns Do povo Daqueles dias Ouviu a sua pregação E temos aí O início De um avivamento Ele pregou O arrependimento As pessoas aceitaram Preparou o caminho Para a vinda Para a chegada Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Louvado seja O nome do Senhor E a vinda De Jesus É o primeiro Avivamento O primeiro E principal Avivamento Do novo testamento A vinda De Jesus O ministério De Jesus É o centro De tudo Que nós vamos Falar aqui Nesta manhã Tudo mais Vem a partir Do nascimento Da chegada Do Senhor Vem João Anunciando O Cristo E aí o Cristo É batizado Começa Seu ministério E nós vamos Lembrar um pouquinho Nesta manhã A respeito Daquilo que o Senhor Falou Nós lemos O texto principal Desta manhã Quem está sem a lição Por favor Abra suas bíblias Para a gente Repassar esse texto Porque é um texto Base Para nosso estudo Nesta manhã João Versículo Evangelho de João No capítulo 4 E no verso 14 Nós vamos tirar aí Mais uma reflexão Desse texto Bastante conhecido E ao mesmo tempo Um texto misterioso Porque nós vamos Nós estamos vendo aqui O diálogo De uma mulher samaritana Com um senhor judeu Um povo que não se fala Tradicionalmente se diz Que onde um lavava a mão O outro não queria lavar o pé Imagine A rivalidade que existia Entre esse povo Uma rivalidade antiga Lá Desde a divisão De Israel Entre o reino do norte E o reino do sul E Não se falavam E de repente A gente tem um diálogo Aí entre duas pessoas Um diálogo Que eu diria Que do céu Nós vamos ler aí Nesse texto Jesus dizendo a ela Que eu lhe der Essa expressão Nós podemos entender Que ela fala Da origem divina Dessa benção Jesus está falando Com essa mulher De uma água Ele não tinha uma corda Ele não tinha como Tirar a água do poço E ele diz a ela Eu estou te pedindo água Mas se você soubesse Quem está falando contigo Era você que ia me pedir água E eu ia te dar Uma água diferente Depois ele diz Uma fonte a jorrar Nesse texto aí Você pode ir lendo Na sua bíblia Acompanhando Quando ele diz Uma fonte a jorrar Ele enfatiza A sua abundância Uma fonte perene Uma fonte que não cessa Uma fonte que jorra a água Por toda a eternidade E aí ele diz também Ele cita a vida eterna Que está falando Sobre a duração sem fim E a excelência Dessa água Dessa fonte A excelência dessa água Enfatiza a sua duração Sem fim E a excelente qualidade Eu sempre li esse texto Com uma certa perplexidade E até uma certa dificuldade De entender Esse texto Por isso que nessa semana A gente pediu Para que os irmãos Tirassem um tempinho Para ler esse texto Durante o meio da semana Quem teve essa disposição? Pouca gente Nós já pedimos E é importante Que a gente Separe um tempo Para a gente estudar Essa lição Durante a semana Porque aqui A gente pretende Mediar um debate Com os irmãos Com a participação Dos irmãos E eu vou pedir Daqui a pouco O microfone Que seja disponibilizado aqui Para que os irmãos Possam interagir Possam perguntar Possam concordar Discordar Comentar E a gente incrementar Um pouco mais O estudo Que nós temos aqui Quem aqui Teve oportunidade De assistir A live do pastor Josué Brandão Sobre essa lição Dessa manhã Uma pessoa Quem mais? Beleza Nós vamos prestigiar O nosso pastor Mas eu quero pedir Os irmãos Que mesmo Tendo assistido A aula com o pastor Não deixe de vir Para a escola dominical Porque o pastor Já faz um apanhado E vai entregar Uma qualidade Um conteúdo Muitas vezes Superior ao que nós Temos aqui Mas eu preciso Nós precisamos Da presença Dos irmãos aqui Até para a gente Compartilhar experiências Aqui com esse estudo Todo domingo de manhã Então nós vamos ver aqui Na lição dessa manhã A lição começa falando Do evangelho de João Ela não cita Ela não vai citar O avivamento Na ordem Que se apresentam Os evangelhos Para a gente E ela começa O seu estudo Através do evangelho De João E no evangelho De João Ele anuncia Também A vinda do Espírito Santo O Espírito Santo Vem a ser O principal Dispenseiro Para a nossa geração Para nós que estamos Na dispensação Da graça Ele vem a ser O principal Dispenseiro Do avivamento Para os nossos dias Aquele que quiser Ser avivado Aquele que quiser Compartilhar Aquele que quiser Que quiser receber O avivamento Precisa Desenvolver Uma intimidade Uma relação íntima Com o Espírito Santo Do Senhor E aquele que Que tem Esse interesse E essa intenção Eu sugiro o livro Bom dia Espírito Santo Quem aqui já leu esse livro? Maravilhoso, né? Você que não leu Não sabe o que está perdendo Bom dia Espírito Santo Do pastor Benin Anotem aí Lê esse livro Esse livro vai fazer assim Vai dar uma virada Na forma como você vê O Espírito Santo Os irmãos que já leram ali Podem concordar comigo A forma como você se relaciona Com o Espírito Santo Na forma que você vê O Espírito Santo Já falei aqui Nós falamos muitas vezes Uma das três pessoas Da trindade Com o mesmo poder Com a mesma essência Os antigos Os antigos Abraão Moisés Davi Se relacionaram com O Deus Pai Mateus João Tiago E aqueles que andavam No barquinho Se relacionaram com Jesus Cristo O Deus Filho Mas aí Jesus ressuscita Vai ao céu E disse Você Não deixarei Vocês sozinhos Mandarei Para vocês O Espírito Santo O Espírito Da verdade Jesus volta para o céu E manda para aqui O Espírito Santo Para cuidar de nós Para nos ensinar Para nos exortar Para nos convencer E para nos qualificar E nos auxiliar Guardar a igreja Guardar cada crente Até que Jesus Cristo volte E ele entregue Esses crentes Salvos e guardados Renovados Salvos e lavados Ele os entregue Na mão do Senhor Jesus Cristo Que assim Determinou Então nós precisamos Desenvolver Uma amizade Próxima Um relacionamento Aprender Esse relacionamento Com o Espírito Santo Para que recebamos Dessa aproximação A partir do momento Que a gente se aproxima Do Espírito Santo A gente começa A usufruir Do seu poder Da sua bênção Do seu revestimento Da sua sabedoria E da sua capacitação Nós vamos ver Além dos outros evangelhos Nesta manhã A gente vai ver O livro de Atos O livro de Atos É onde eu achei Mais subsídio Onde eu achei Mais Mais experiências Mais exemplos Dessa trajetória Avivalista Do início da igreja Do início da igreja Até o dia de hoje A gente vai ver Várias Várias experiências Eu gostaria que os irmãos Quem achar primeiro Abra sua bíblia Em Atos 2.42 E um Um outro Em Atos 1.8 1.8 Depois 2.42 A gente vai começar A ver Alguns exemplos Dessa experiência Dessa trajetória Narrada Pelo livro De Atos Atos 2.42 Primeiro Atos 2.42 Quem achou Quem achar Pode ler Por favor Aleluia Aí a gente começa A ver A participação A chegada Do Espírito Santo No meio do povo E o mover Que ele promove Entre as pessoas Na oração No partido Pão Naquele companheirismo Naquela Interligação Intima Entre as pessoas Atos 1.8 Quem pode ler Quem achar Levanta a mão Que a gente vai levar O microfone Porque eu quero Que quem está em casa Também possa acompanhar A gente Ali Mas recebereis O poder Do Espírito Santo Que arde Viz sobre vós E semeis Testemunhas Tanto em Jerusalém Como em todas as Judéias E Samaria E até Aos confins Do Espírito Santo Em Atos 1.8 A gente vê aqui Essa confirmação Esse revestimento De poder Para que Seja anunciado A palavra do Senhor Com poder E autoridade Poder para quê? Poder Para enfrentar As hostes Infernais A gente sabe Que da nossa Própria natureza Da nossa Própria carne Não temos capacitação Não temos qualificação E não temos coragem De enfrentar As hostes Espirituais A gente sabe Da força A gente sabe Da capacidade Do mal O efeito Das ações malignas Diante do ser humano É infinitamente Superior A mim A você Infinitamente Superior A nossa capacidade E a nossa força Com esse revestimento De poder E essa capacitação Do Espírito Santo Somos aí agora Revestidos Para anunciar O evangelho Anunciar As boas novas Do Senhor Para curar Enfermos Para impor As mãos Sobre Sobre o processo Sobre endemoniados E não sofrer Nenhum dano Eles não tem Capacidade Não tem Condição De investir Contra nós A partir do momento Que nós estamos Revestidos Desse poder E autoridade A partir do momento Que a gente vai Em nome Do Senhor Não é? Nós vamos ver também Atos 2 41 Outro texto Bastante conhecido Que fala de muitos sinais E prodígios E aqueles irmãos Revestidos Desse poder Revestidos Dessa autoridade Numa só pregação A palavra diz Que quase 3 mil almas Se rendiam Aos pés Do Senhor E se rendiam As boas novas Do Senhor E aí a gente Parte agora Para entender O que é avivamento O que não é avivamento E para que avivamento Avivamento Não é Aquela alegria Natural Alegria Aquele humor Natural Que algumas pessoas E muitas pessoas Têm Aquela alegria Que a pessoa Tem da carne Aquela coisa Que a pessoa Anda sorrindo Sempre Sempre de bem Com a vida E isso Não traduz No avivamento Que nós estamos Falando O avivamento Que nós estamos Falando Ele vem do céu É um revestimento Espiritual Que capacita Qualifica a pessoa E desprende A pessoa Para se envolver Na obra do Senhor E para querer Participar Do reino de Deus Para se tornar Produtivo E obediente Ao reino de Deus E ao seu chamado É um algo mais É um algo superior Muitas vezes A semana passada Eu estava conversando Com um irmão E ele falava Eu prefiro o culto Da igreja tal Porque ali O culto é mais avivado E eu fiquei pensando E eu tenho assim Uma certa reticência Com esse negócio De culto avivado Porque A alegria Do culto É uma tradução É uma das vertentes É uma das Das características De um povo avivado De um povo revestido Do Espírito Santo Mas eu tenho visto Também Em alguns lugares Em algumas situações Que desmancham o culto E faz aquele rodopio Aquele sapateado Aquela gritaria Aquele baticum Aquela coisa toda Mas ali você não vê Libertação Você não vê cura Você não vê ninguém Aceitar Cristo E quando chegar na porta Quando terminar aquele baticum Você chegar na porta E perguntar Onde foi o texto A palavra pregada Qual foi o texto Lido nessa manhã Nessa tarde Nessa noite Aí não sabe Porque não teve Pregação de palavra Não teve adoração Não teve nada Teve lá uma zoada E essa zoada A gente estudou aqui No trimestre passado Que pode ser Em alguns casos Vem a ser Um artimanha do inimigo Para tirar o louvor A adoração Tirar o crente Do aprendizado Da palavra do Senhor O culto avivado sim O culto alegre sim Mas o culto racional A nossa palavra Nos chama um culto Nos fala De um culto racional O culto racional Você exalta o Senhor Você louva o Senhor Você traz o culto de casa Para entregar o Senhor aqui Você faz o culto Você participa do culto Você não fica Somente assistindo o culto Você pode dançar Você pode cabriolar Você pode embolar pelo chão Você pode gargalhar Você pode tudo Mas você vai ver O mover do Espírito Santo A pessoa que entrou Endemoniado Não vai sair endemoniado Porque o Espírito Santo Onde o Espírito Santo está Os demônios se incomodam E tem que sair Em nome de Jesus Cristo Tá? Você vai ver Conversão de almas Você vai ver Cura de pessoas Você vai ver Um mover diferente Porque nós vamos nos lembrar Que onde Jesus chegava Onde Jesus estava Alguma coisa diferente Acontecia Louvado seja o nome do Senhor E quando Jesus chegava Os demônios diziam o que? Vocês precisam ler Bíblia Eu quero ouvir Não vim aqui só falar Eu quero ouvir também O que é que eles diziam Quando Jesus chegava? Ariomar me diga aí Não sabe Quem sabe? Ele, ele, ninguém sabe Os As hostes infernais diziam Vem ele nos perturbar É vem ele nos incomodar É vem ele nos Nos expulsar É vem ele nos tirar Da nossa Da nossa farra Então quando Jesus chegava Quando Jesus chega Louvado seja Deus Algo diferente acontece As hostes do mal Não tem condição De permanecer Vai sair Em nome De Jesus Amém ou não amém? Isso Quando Jesus chegava Ele dizia Vem ele Se o endemoniado Entra e sai Nada acontece Alguma coisa está Errada naquele recinto Naquele espaço Nós estamos Falhando No novo Na adoração No revestimento Nós não estamos Prestando atenção Nessa H das escrituras E não pode Se chega uma pessoa Que possessa Incomodada Alguma pessoa Atormentada Pelo diabo Ela tem que ser Manifesta Nós temos que ter Capacidade de olhar E reconhecer E esse espírito Do mal Tem que sair Ele não pode Prosperar no nosso meio Ele não pode Se acomodar aqui Como se fosse A casa dele Aqui não é a casa dele Aqui reina O Espírito Santo Do Senhor Que traz revelação Que traz Libertação E traz luz Então O avivamento Foi deixado Pelo Senhor Jesus Cristo Para nos capacitar Para cumprir A evangelização Para cumprir O anúncio Do reino de Deus Ele diz Vocês serão As minhas testemunhas Olha só Gente por favor Presta atenção Nas palavras Porque elas não são Soltas ao vento As palavras Vêm do Espírito de Deus Eu orei Para que o Espírito Santo Fale Pelo meu intermédio E as palavras São colocadas De uma forma Específica A palavra Desta manhã Diz Vós Sereis Minhas testemunhas Do Senhor Jesus Eu e você Somos chamados Como testemunhas Do Senhor Para anunciar As boas novas Aonde quer que a gente chegue Então a gente precisa Desse revestimento Por quê? Porque quando você fala De você mesmo Eu estou vendo aqui Alguns irmãos Cursados em banco De faculdades Cheio de letras E ciências Mas se ele chegar E começar Somente pelas suas letras E ciências Começar a falar Do evangelho Nada acontece Exceto pela misericórdia Do Senhor Nada acontece Mas quando o irmãozinho Que não sabe Fazer um ar Começa a falar De Jesus Cristo Revestido Pela unção Do Espírito Santo O mover de Deus Se manifesta O mover de Deus Acontece E a gente vê Que é diferente Não precisando A nossa letra Ou a nossa capacidade Literária Catedrática De nada Serve Quando nós estamos Falando de mundo espiritual De revelação Do evangelho De ensino do evangélico Nós estamos falando De arrependimento E de salvação Então Aqueles irmãos Precisavam Desse revestimento Venham o Espírito Santo Capacitando pessoas Para anunciar o evangelho Quer ver um exemplo Dessa capacitação? Quem aqui tem coragem De entrar num ônibus Cheio E pregar o evangelho Falar do evangelho Levanta a mão Mas não levante a mão Para mim Levante a mão Para o Espírito Santo Quem tem coragem? Eu não tenho Estou com a mão assim Para poder dar sinal Mas eu não tenho Quem tem coragem? Chegar num ônibus Numa praça pública E começar a pregar Voluntariamente Sair sozinho Entrar no ônibus Como a gente já viu Pessoas entrando E falando de Jesus É para todo mundo? Nós sabemos Por vários motivos Que não é Primeiro Arrevestimento Do Espírito Santo Segundo Porque O irmão ali está rindo O Espírito Santo Chama cada um Para um ofício A umas pessoas Ele vai dar esse impulso De entrar no ônibus Anunciar ao Senhor Distribuir folheto E tal E tal E tal Outras pessoas Vão anunciar o evangelho Em outras situações Eu particularmente Uso situações Por exemplo No meu trabalho Onde chegam pessoas Falando dificuldades As pessoas chegam chorando As pessoas chegam desesperadas As pessoas chegam preocupadas E é uma deixa É um gancho Que eu uso Para falar de Jesus Você já falou com Jesus hoje Você já contou O seu problema a Jesus Converse com o Papai do Céu Que ele vai entrar Com providência na sua vida E ele vai te socorrer Essa semana eu estava No meu trabalho E uma moça Que abriu uma conta recentemente Para um trabalho O trabalho não deu certo E ela foi Voltou no banco Para encerrar essa conta E eu disse Você jovem Você vai precisar dessa conta Você não pensa em trabalhar mais Não pretende mais trabalhar Ele disse Não, eu pretendo trabalhar Estou procurando trabalho E eu disse Não encerre a conta Você vai precisar dessa conta Não encerre Porque o Senhor me disse Que você vai trabalhar E não vai demorar E você vai precisar dessa conta Então você recebe Uma ordenança do Senhor Passa uma esperança Uma perspectiva para a pessoa E uma orientação Então A cada um O Senhor vai usar De uma certa forma Tem pessoas que tem Uma entrepidez De falar em público De falar na rua A outra vai ser mais reservada A mente O que nós temos que ter em mente É que precisamos Estar sempre em atividade Precisamos sempre estar em ação E precisamos sempre Nos colocar na posição De ser útil Ao Senhor Encorajar as pessoas Ajudar as pessoas E esse é um sinal Do crente avivado O crente avivado Ele tem Ele tem um bom humor Ele tem uma palavra De esperança Ele tem o desejo De se envolver Na obra do Senhor Ele tem o desejo De fazer algo Na obra do Senhor Tem o desejo De ajudar as pessoas E não espera Recompensa De ninguém Aqui desta terra A sua esperança A sua esperança Está No Senhor O seu galardão Está guardado no céu E não aqui Então O crente avivado Ele vai Pelas suas obras Ele vai demonstrar Amor às almas Interesse pelo bem-estar Do seu irmão Interesse pelo sucesso Pela prosperidade E pelo Pelo bom caminho Do seu irmão A nossa lição Nos disse no textuário Que Jesus respondeu E disse Se conheceras o dom de Deus E a quem Te diz Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria Água viva Aqui só para crente Irmão Para entender essas palavras Só para quem tem A porção do Espírito Santo Para entender esse texto Que a gente leu aqui Eu vejo aqui no versículo 11 Que a mulher que conhece Jesus Que vê Jesus pela primeira vez O texto não diz Que ela já tinha ouvido Falar de Jesus O texto não diz Que ela já conhecia Jesus E ela o chama de Senhor Ela o chama de Senhor E ela já Já desenvolve ali Com o Senhor Jesus Cristo Um diálogo Num nível Um tanto quanto mais elevado Na introdução O texto diz Nesta lição Temos um panorama geral A respeito do avivamento No Novo Testamento Estudaremos o avivamento Trazido por Cristo Mediante aos homens Comissionados por eles Para proclamar a mensagem De boas novas para o mundo Desse modo Nosso Senhor trouxe A mais poderosa Mensagem Que os homens ouviram A mensagem do reino de Deus Os apóstolos do Senhor Transmitiram essa gloriosa Mensagem Por meio De epístolas E livros O que é que nós vamos aprender Nesta manhã aqui também Os apóstolos Andaram com Jesus Durante quanto tempo? Dia e noite Três anos com o Senhor Jesus Por exemplo aqui Você convive Três anos com o pastor Josué Brandão Comendo com ele todo dia Andando com ele Para cima e para baixo Dormindo na casa dele E tal e tal e tal Em três anos Você vai aprender Bastante coisa, não é? Quem sabe até Aprende a pregar um pouquinho Aprende bastante coisa E aqueles irmãos Aprenderam bastante coisa Com o Senhor Jesus Cristo Mas qual foi a ordem Que o Senhor Jesus Deu a eles? Fique Fiquem em Jerusalém Fiquem em Jerusalém Até que recebam O revestimento Do Espírito Santo Até que sejam Revestidos E por que o Senhor Falou isso? Quem pode me dizer? O Senhor não sabia Que para pregar o Evangelho Precisa de um algo mais Primeiro tópico Avivamento nos Evangelhos O Novo Testamento É a revelação A revelação última de Deus Para o mundo Abordamos primeiramente O avivamento em João Pois sua mensagem É a mais objetiva Da parte de Cristo Para uma missão gloriosa Entre os homens O avivamento de João O Evangelho de João Foi escrito Entre os anos 80 e 95 Depois de Cristo Sua abordagem difere Dos outros três evangelistas Daí Não Consideramos Esse Evangelho Um Evangelho sinótico O que é aqui Irmãos Evangelho sinótico? O Evangelho de Marcos Mateus e Lucas São considerados Evangelhos sinóticos E o que é que vem a ser Evangelhos sinóticos? São textos Que tratam Da mesma perspectiva Daquele assunto traduzido Eles vão Traçar A trajetória Vão narrar A trajetória de Cristo Dentro de um mesmo Ponto de vista Ou Uma visão conjunta Bem semelhante Bem parecida Eles trazem Os textos Os textos se repetem As vezes De um ponto de vista Alguns Exploram um pouco mais Um ponto ou outro Mas eles trazem Uma visão Conjunta Da vida Do ministério Da paixão E Ministério da paixão De Jesus Cristo De uma forma Bem paralela Bem simétrica Já o evangelho De João Traz um tratado De uma forma Diferente No encontro De Jesus Com a mulher Samaritana Uma água Diferente É revelada Aos homens Mas aquele Que beber Da água Que eu lhe der Nunca terá Sede Porque a água Que eu lhe der Se fará nele Uma fonte De água A jorrar Para a vida Eterna Esse versículo Eu resumo Da missão Redentora De Jesus Preencheu O vazio Da alma Com a salvação Sanar As necessidades Espirituais E emocionais Do ser humano Só Jesus Pode fazer isso Esse encontro Entre o salvador E a mulher Samaritana Mostra que o fruto Da mensagem divina Traz vida Aos que estão Mortos espiritualmente Esse é o maior De todos os avivamentos Que a pessoa Pode experimentar Recentemente Eu estive conversando Também no meu trabalho Com uma pessoa Que a pessoa dizia Eu não sou Uma pessoa Ruim Mas eu não sei Porque eu sofro tanto Eu não sou Uma pessoa ruim Mas nada Para mim Dá certo Aí você tem a deixa Aí eu tenho a deixa Eu tenho aí Uma chancela Para anunciar Aquele que pode Todas as coisas E aquele que De acordo com Esse texto Pode trazer Um preenchimento Para aquela alma Muitas vezes Você encontra Uma pessoa Que está pensando Em se matar E aí você Mostra Essa pessoa Você Indica Essa pessoa Você leva Essa pessoa A ter um encontro Com o Senhor Jesus Cristo Nós vamos ver O que aconteceu Nós vimos nesse texto Nessa manhã Da Samaritana O que foi que aconteceu Com aquela mulher Depois que ela Teve um encontro Com o Senhor Jesus Cristo Ela foi impactada Reconheceu Jesus Cristo Como Senhor E dali Naquele mesmo instante Ela já saiu Anunciando a Jesus Anunciando Olha Venha ver O Messias O Messias O Messias chegou O Messias chegou O Messias está aqui E muitos vieram Até Jesus Não é Pediram que ele permanecesse Não, não vá embora Fica aqui com a gente Jesus ficou E ensinou E esteve com ele Durante Alguns dias Então já Aquela mulher já foi impactada Porque teve Um encontro Verdadeiro Com o Senhor Jesus Cristo Vou repetir Um encontro Verdadeiro Com o Senhor Jesus Cristo Traz uma mudança Traz um impacto Que pode mudar vidas O avivamento em Mateus O Evangelho de Mateus Foi escrito Cerca de 60 anos Depois de Cristo É considerado Evangelho do Reino Ou Evangelho do Rei As expressões Reino dos Céus Reino Ou Reino de Deus Aparecem Mais de 30 vezes No texto O propósito primário De Mateus É revelar aos judeus E depois ao mundo Que Jesus É o Messias Prometido No Antigo Testamento Por meio dos profetas Assim Mateus Revela O real avivamento Que o mundo Poderia vivenciar A chegada Do Messias O nascimento Do Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Traz A verdadeira Renovação Que a humanidade Precisa A verdadeira esperança Aquela esperança Que preenche a alma Aquela esperança Eu costumo ver Em algumas situações Adversas Situações Que a vida da gente A gente passa O que as pessoas Passam E que você vê Num momento de dor Num momento de tremenda Aflição A pessoa está serena Está naquela serenidade E lhe diz Deus Está no controle Alguém perde Um ente querido E você vai consolar Aquela pessoa Se facilitar Você que é consolado O tópico 3 Nós vamos ver No livro dos atos Dos apóstolos No meu entendimento As principais As primeiras E principais E maiores Referência De avivamento Da igreja Onde Um crente passava E a sombra Do crente curava Um lenço Do crente Tinha Uma unção De cura Uma pregação De um crente Não muito letrado Que nós sabemos Que o irmão Pedro Não frequentou Grandes bancos De escola Mas na sua pregação Na sua pregação 3 mil pessoas Se rendiam Ao evangelho Era uma pregação Impactante Uma pregação Gloriosa Vitoriosa Manifestada Pela presença Do Espírito Santo Naquele servo Do Senhor Jesus Cristo Então o livro de atos Que é escrito Por Lucas Seria a continuação Do evangelho De Lucas Lucas vem Complementando O seu tratado Nesse livro De atos E nos traz Vários exemplos Nós estudamos Aqui o pastor Pregou durante Semanas e semanas Sobre atos 2.42 E cada semana A gente tinha Uma história Diferente A gente tinha Uma narrativa Diferente E nunca se esgota A experiência Daqueles irmãos Naqueles dias No último ponto Da lição Ele fala Sobre avivamento Nas epístolas E no apocalipse Nas epístolas Paulinas Após a sua Dramática conversão O apóstolo Paulo Passou por uma Radical transformação De vida De perseguidor Deus o transformou Em empregador E apóstolo E doutor Dos gentios Não por acaso Ele escreveu Treze cartas Entre igrejas E pessoas Em suas epístolas Destinadas As igrejas Podemos destacar Temas como A justificação Pela fé Em Romanos Romanos 5.1 A salvação Em 1 e 2 Coríntios A transformação Do corpo Por ocasião Da volta de Jesus Em 1 e 2 Tessalonicenses 1 e 2 Tessalonicenses 4.16.17 O advento Da alegria Dos salvos Em filipenses Filipenses 4.4 Todavia E especialmente Vale destacar O apelo Do apóstolo Em Efésios Mas em cheivos Do espírito Esse apelo Continua A ecoar Atualmente Então Aqui o texto Começa falando De epístola Para você Que está em casa E que não sabe O que é epístola Epístola é carta Os crentes Têm a mania De colocar aqui Palavras Que não é Do contexto comum Nem todo mundo Entende O que significa Mas epístola Fala de cartas E eu No meu modesto Entendimento Reconheço Paulo Como o principal Escritor Do novo testamento Aquele que tem O maior Caboço De texto Deixado Aquele Que o Espírito Santo O convocou Para ser O narrador Ser o escritor Do manual De vida E costumes E bons costumes Dos crentes Para todos os dias Até a volta Do Senhor Jesus Cristo Então Paulo vai ter Escrito Treze cartas Entre cartas Pessoais E episcopais Cartas Destinadas A pessoas E destinadas A igrejas Nas epístolas Gerais Ou universais As epístolas Apresentam Oito documentos Ou seja Oito 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 cartas Aparentemente Sem perspectiva Avivalistas Elas revelam Princípios Que dão suporte A verdadeira vida Cristã Essas epístolas Revelam A supremacia De Cristo Em todas As esferas Da vida E o valor Da fé E da salvação Acompanhada De boas obras O valor Da santificação E do amor De Deus Derramados Nos corações Dos salvos Esses princípios Apontam Para uma vida Cristã Avivada Aqui nessa parte Que nós estamos falando A gente vai falar Da carta de Tiago Nós vamos falar Das cartas De Pedro Nós vamos falar Da carta De João E essas cartas Apesar de não Trazer uma perspectiva Avivalista Uma perspectiva Como tem No livro de Atos Onde as pessoas Se comoviam Onde as pessoas Eram Ressuscitadas Onde as pessoas Eram impactadas Essas cartas Ela traz Orientações Que servem Como uma base Essencial Para 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 um avivamento Para manifestação Desse avivamento Por exemplo Tiago Vai falar Vai falar Que A fé Sem obras É morta Tiago Vai falar Para a gente Controlar a língua Diz que a língua É deste tamanhinho Tanto assim Apesar que tem gente Que Mas a princípio A gente vai ver Uma língua Tanto assim Assim De língua Alguém pode ter Uma língua Um pouquinho maior Mas diz que um membro pequeno É capaz de causar Uma explosão Causar um estrago Causar uma detonação grande Se não for refreado Se não for controlado Então vai trazer Exortações Pedro vai trazer Orientações A santificação Sem a qual Ninguém Vai ver A Deus E outros mais Vão trazer Orientações Que contribuem Ou que faz parte Da constituição Do avivamento Por último Temos aqui no tópico 3 O livro do Apocalipse O livro do Apocalipse A gente Numa visão geral A gente vê falar De qualquer coisa Menos de avivamento Mas Quando a gente para Para prestar atenção No livro do Apocalipse Tem O maior avivamento De todos Depois Do dia de Pentecostes Vamos ver O último livro Da Bíblia 90 a 96 Depois de Cristo Traz revelações Singulares A respeito Dos fins dos tempos São aqui As revelações Escatológicas Das últimas coisas A revelação Do Cristo Glorificado Apocalipse 1 A revelação De coisas passadas Apocalipse 1 19 A revelação De coisas Em relação A igreja Apocalipse 2 E 3 Em relação As nações O arrebatamento Da igreja O tribunal De Cristo Segunda Coríntios Também 5 10 A entrega Dos galardões As bodas Do cordeiro Depois de sete Anos Em que haverá A grande tribulação Da terra O tribunal De Cristo E as bodas Do cordeiro No céu Jesus Voltará Em glória E será visto Por todos Os habitantes Da terra Apocalipse 1 7 Ele dará Fim a grande Tribulação E implantará Gloriosamente O seu reino Milenial Nesse dia O mundo Viverá O maior E último Avivamento Da história Então não é Palavra minha Que diz Que esse É esperado O maior Avivamento De que já se teve Notícia Que é A inauguração Do reino Milenial De Cristo Eu vi Há poucos dias Alguém dizer Eu fiquei Estupefato Alguém me disse Que não existe mais Não existe Essa história De milênio Diz que nós já estamos Vivendo o milênio Da noce Porque eu aprendi Tudo errado E eu vou voltar agora Para consertar como De alguém Dentro da igreja Irmãozinho Chegado a nós Dizendo que não existe Mas alguém ensinou a ele Que não tem Não vai haver milênio Que o milênio Nós já estamos Vivendo o milênio O milênio Que nós A Bíblia nos ensina Fala Do reino Soberano De Cristo Louvado seja Deus Quem pode dizer amém O reino Soberano de Cristo O milênio É uma amostra Da nossa vivência Aqui na terra Se não tivéssemos pecado Se não tivéssemos caído Se Adão não tivesse pecado Se nós não tivéssemos pecado Não vamos botar a culpa Só em Adão não Vamos pegar a nossa parte Se a gente não tivesse pecado Como seria a vida Aqui na terra Sobre a regência de Deus Sobre o reino de Cristo Então o milênio A nossa expectativa Que nós aprendemos É isso É que o milênio É O reino De Cristo Aqui na terra Com os crentes Com os salvos Junto com ele Vivendo A plenitude Do reino de Deus É como seria O plano inicial de Deus Para o ser humano Caso não tivesse A entrada do pecado Nosso meio Então aparece alguém Aprendendo E querendo ensinar De que O milênio Que nós já estamos vivendo O milênio E tanta bagaceira Enfim Não bate muito bem Com o que a gente tem aprendido Aqui na Bíblia Aqui também fala Da entrega de galardões Todo mundo que souber O que é galardão Levanta a mão Então tem dois ou três Que não sabem E eu vou dizer o que é Galardão É aquilo É o Aquilo que Jesus disse Ajunteis Tesouros Nos céus A palavra do Senhor Também diz Que todo o trabalho Para o Senhor Aquilo que você faz Para o reino de Deus Não é vão No Senhor Pedro perguntou Senhor A gente tem um tempão Andando atrás do Senhor Para cima e para baixo Deixamos nossos barcos Deixamos nossas redes E agora o Senhor Está dizendo Que vai voltar para o céu O Senhor está dizendo Que vai ser morto O que vai ser de nós? A gente vai A gente vai ficar como? A gente vai ganhar o que Com esse negócio? E Jesus disse a ele Ninguém que laborar No reino de Deus Perderá O seu esforço E Ganhará Muito mais Em outras palavras Muito mais Na vida eterna Então a Bíblia nos ensina Que os salvos Aqueles que se fizeram útil Aqueles que obedeceram Aqueles que cumpriram O índice do Senhor Aqueles que ganharam alma Aqueles que ajudaram pessoas Aqueles que Que praticaram as boas novas Do evangelho Tenham uma recompensa Reservada Além da salvação Terá uma outra recompensa Um Digamos um Um presente Uma A receber Direto das mãos Do Senhor Jesus Cristo Nos céus Né? Depois Que estivermos Que formos recolhidos Pelo Senhor Haverá uma Uma cerimônia Uma reunião Onde Aqueles crentes Que Ajuntaram Aceitaram a proposta De ajuntar a tesoura no céu Vão receber O seu presente Vão receber a sua coroa Vão receber O seu galardão Ainda que existem pessoas Que dizem que preferem Eu prefiro minha parte aqui Tem pessoas que preferem Sua parte aqui Tem pessoas que preferem Ajuntar aqui Preferem gozar De suas riquezas aqui Jesus mesmo diz Esse Já recebeu O seu galardão Aqui É uma escolha Tem pessoas que escolhem Juntar riqueza no céu E tem pessoas que preferem Já usufruir Aqui Aquilo que acha Que vale mais Do que o que o Senhor Tem guardado Para aqueles Que o buscam Para aqueles Que o temem Louvado seja O nome do Senhor Cadê o meu Superintendente? Chegue pra cá Eu já estou terminando Quero agradecer a Deus Pela Pela oportunidade Ao pastor O pastor Josué Brandão Aos irmãos Pela paciência Espero que esse ano Vocês nos ajudem mais Interajam mais Leiam a lição em casa No meio da semana Para que a gente possa aqui Fazer apenas um comentário Superficial E nem A gente não fique Nem tanto preso A leitura de carreirinha Tendo que ler tudo Porque Alguém não leu em casa Então a gente possa fazer Aqui um comentário Mais abrangente Trazer mais alguns subsídios E não extrapolar O combinado Conclusão O novo testamento É a revelação de Deus Para a sua igreja E a mensagem de salvação Para toda a humanidade Por isso Ao longo desse divino documento Podemos perceber A vontade de Deus Para o avivamento Genuíno do seu povo No geral O novo testamento Revela o plano de Deus Para o mundo Bem como Suas diretrizes Para que a igreja Exerça de maneira Avivada A sua missão na terra Eu peço a Deus Que fale mais alto Os corações E que traga mais entendimento A todo o seu povo E a toda a sua igreja Assim eu agradeço A minha oportunidade Em nome de Jesus Cristo O nosso Senhor Paz Toma